Bora pra análise sem spoilers do filme Adão Negro. E esse é o novo filme distribuído pela Warner que estreia dia 20 de outubro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E esse aqui é um filme de origem do Adão Negro. E olha que não é só um filme de origem, né? A gente não vê só o início ali desse personagem, como a gente vê ele também voltando ali da tumba muito tempo depois pra ter uma nova aventura e salvar a terra do jeito dele. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok e os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores do Budog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E esse filme aqui tem muitos pontos bem positivos, mas tem pontos bem negativos também. Eu já vou começar falando um pouco sobre o ritmo aqui do filme, né? Eu achei o primeiro ato ali especialmente um pouco genérico, né? Eu demorei um pouco pra engrenar na história porque eu achei o primeiro ato talvez não a parte mais forte assim do filme. É, demorou muito pra aparecer o Adão Negro. Começou ali com uma parada meio Uncharted, meio Tomb Raider. Então assim, tava bem morno mesmo. E aí quando o filme opta por focar mais no personagem do Adão Negro, pra mim é aí que o filme começa a ficar mais interessante. E a aparência dele tá muito legal, realmente assim, tá a estrela do filme. É, ele é apresentado aqui como realmente o único que consegue salvar aquele povo ali. Até porque de acordo com os argumentos daquela galera, a Liga da Justiça não estaria tão interessada em salvar o povo de Kandaki. Então o Adão Negro aqui aparece com uma única solução. E o roteiro traz bastante brincadeira, bastante piada aqui com relação ao Adão Negro e outros personagens. As piadas e brincadeiras que são relacionadas ao Adão Negro funcionam muito bem. É, o Adão Negro é aquele anti-herói, né? Então o filme tenta passar bastante essa vibe e o The Rock aqui, ele tem aquela cara séria, assim. Ele é um ator extremamente carismático, mas ele pra passar essa vibe do personagem, ele fica com aquele olhar cisudo, sempre muito sério, assim. E eu acho que nisso funciona muito bem aqui no filme. Não, essas brincadeiras ali sobre esse comportamento do personagem acabaram funcionando muito bem, ficaram bem divertidas. Bom, e a parte da história de origem que a gente vê realmente o surgimento do personagem aqui, eu achei muito maneiro, aquele lore todo, aquela história que é contada no Egito Antigo, eu achei muito maneiro. É, essa parte de origem realmente eu curti muito, pra mim é uma das melhores partes. E aí falando sobre a sociedade da justiça, né? Eu achei um personagem aqui que eu gostei demais, o Senhor Destino, eu achei ele extremamente épico aqui, tem algumas cenas memoráveis com ele. É, o Pierce Brosnan tá muito emblemático aqui nesse papel. E o Gavião Negro também, que pra mim tem algumas das cenas de ação mais maneiras, esse personagem realmente tá muito legal aqui no filme. Tão sensacional quanto o Adão Negro. E a armadura dele também tá espetacular, aquele elmo que eles colocaram nele, eu achei sensacional. E o Aldis Hodge aqui, eu acho que ele tá muito bem no papel também. Bom, até aqui os atores e os papéis estavam muito legais, mas os problemas começam a partir desses que a gente vai comentar agora. O Esmaga Atmo tá horrível no filme. Olha, mas eu acho que não tem uma piada que funcione aqui com esse personagem. Era pra ser o alívio cômico, mas eu sei lá, é o alívio trágico aqui desse filme. O Noah Sentinel, ele tá muito caricato, tá horroroso aqui nesse papel, na minha opinião, né? E é esses momentos aqui que o filme, ele cai um pouquinho em qualidade. Assim como a Ciclone, que ela tá assim, linda, os movimentos são lindos, as cores, tá tudo muito bonito. Mas assim, a participação dela é totalmente descartável. É, também o roteiro não ajuda muito aqui, porque o texto dela aqui não tem nenhuma relevância aqui pra história. Ela é personagem realmente totalmente descartável. Parece que ela tá só com um ventilador ali na mão. E as cenas de ação também não são nem um pouco épicas com ela. Essa é uma personagem que se fosse cortada do filme, ninguém ia sentir nenhuma diferença. Mas na minha opinião, podia também cortar o Esmaga Atmo, que tava horrível. Agora, também um pouco culpa da direção, porque se aliassem a beleza dos movimentos, tanto desses dois personagens, né? Como ali um texto interessante pra eles, junto com os outros personagens, teria tudo pra ser épico também. Agora, um dos pontos muito altos aqui desse filme são as fights. As lutas estão realmente, assim, incríveis. É, a luta final ali mesmo é sensacional. A gente tem algumas coreografias aqui de fights espetaculares. E o terceiro ato, pra mim, é o grande momento do filme. E pra parabenizar quem correu pra assistir esse vídeo e for o primeiro que comentar ali nos comentários eu quero um ingresso, vai então receber quatro ingressos pra assistir Adão Negro nos cinemas. É, o ingresso é válido no Brasil inteiro. E os detalhes sobre esse ingresso estão no primeiro comentário fixado aqui embaixo, né? Bom, voltando então sobre o filme aqui, o Adão Negro, né? O diretor, o Jamco Serra, nitidamente focou aqui no personagem do Adão Negro, que é o protagonista, né? No Senhor do Destino e no Gavião Negro, né? Esses foram os grandes personagens aqui, os heróis do filme. É, tem cenas muito maneiras aqui com esses personagens. Mas ele acabou escanteando, né? O Esmaga Atmos e a Ciclone. E o diretor focou bastante aqui em deixar esse Adão Negro muito forte. Olha, assim, o Rodrigo Brock já é um ator grande. Ele conseguiu deixar ele quase o dobro, assim. Então ele fica muito imponente nas cenas mesmo. Eles conseguiram brincar bastante com a ironia, o sarcasmo ali, aquele comportamento duvidoso que é característico aqui do anti-herói. Em um grande acerto aqui são as cenas de lutas que realmente ficaram muito bem coreografadas e a gente curtiu muito os efeitos especiais também. Ah, e ficam aqui um aviso de utilidade pública. Esse filme tem uma cena pós-créditos e ela é sensacional. E a classificação indicativa aqui desse filme é de 14 anos. Bom, o filme, apesar de ter uma ou outra queda no ritmo, assim, eu achei muito legal. Achei uma aventura muito boa aqui. E eu fiquei curioso pra ver mais do Adão Negro nos cinemas aqui no futuro, né? Bom, então a nossa nota pro filme Adão Negro é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima!